No dia 25 de agosto, dois competidores da Academia Fight Lira Brasil Combate lutaram por vitória em Juiz de Fora. Bom, dia 25 foi a luta, terceira Copa, aliás, quarta Copa Tom Hennig de Muay Thai. Temos dois competidores para lá. O Diguinho fez a luta principal. Infelizmente, o Diguinho já vinha de uma contusão, mas acabou não terminando a luta por causa da contusão dele. O Henrique fez a luta dele, venceu, lutou com o cara do Rio de Janeiro. Venceu, ganhamos por ponto. O Diguinho, infelizmente, a gente parou a luta dele antes. Porque eu vi que o braço dele não estava legal. Mas foi uma boa luta, trabalho feito. O trabalho foi bem feito. A gente colheu o resultado que queria. Fizeram o trabalho, fizeram o que tinha que ser feito. Treinamos muito para isso e fizeram isso, venceram. Lutou pela categoria até 82 quilos. Na quarta Copa, Tom Hennig de Muay Thai, Kickbox, Henrique, que nos conta como foi o confronto. Não foi fácil ganhar. Vou falar, a luta durou os três rounds. Entendeu? Não consegui nocautear o cara. O cara também viu que não conseguiu me nocautear. Era um cara bem duro. Entendeu? O cara já vinha de outras lutas. Mas eu fui com força e honra e acabei trazendo a vitória. Parece que Henrique partirá agora para outro segmento da luta. Seria o MMA? Agora eu já me despedindo aqui da equipe, né? Acho que eu não faço mais parte dessa equipe. Eu vou partir agora para o MMA. Já comecei a treinar o MMA. E vamos encarar um octógono agora. Quem não teve a mesma alegria de uma vitória na cidade de Juiz de Fora, foi José Rodrigo Benedito, o diguinho, que lutou pela categoria médio. Minha luta foi a última, né? A última luta da noite. Foi a luta principal. Ao decorrer dos treinamentos meu aqui, já vinha lesionado o braço já. Lutei com o braço machucado, porque só de ter saído aqui para ir lá lutar, eu sou guerreiro. Infelizmente, durante a luta lá, acabei machucando o braço mais um pouco e não deu para mim continuar a luta. Daí o juiz cancelou a luta. Aí o cara ganhou por nocaute técnico. Diguinho ficará afastado dos treinos por aproximadamente dois meses, fazendo fisioterapia, mas promete que em breve retornará ao esporte e acompanhando os passos de Henrique no MMA. Aqui já está no sangue, já nasci para lutar. Então, mesmo não estou podendo treinar, já venho aqui acompanhar os colegas. Posso dar uma força de qualquer maneira, dou uma força aqui. Mas o fato de não ter ganhado aí não desanimou, né? Não, de jeito nenhum. Só de eu ter saído daqui do Carmo para ir lá, já fui um campeão. Quer dizer, sou o vice-campeão lá, né? O cara era muito duro, muito técnico, muito bom o cara. Já tem vários títulos ele já. Fui tentar pegar o cinturão dele, não deu, mas estamos aí. Então, eu tenho que agradecer aí a Casa das Alianças, que deu uma força, o Supermercado Lima e a autoescola carmelitana e os pessoal aí, os amigos da gente que deram a maior força, o Henrique, o nosso treinador, a Camila, o Luiz Américo, todos os pessoal que deram a maior força para a gente. Aqui eu quero agradecer a todo o pessoal, os amigos que ajudaram a gente, que na última hora acabou faltando veículo para a gente poder ir, estar saindo aqui e para lá. Muita gente ajudou, entendeu? Foi com um pouquinho, cada um ajudou um pouquinho. Eu quero agradecer ao Tiqueixo, a Renata, que me deu a maior força aqui na academia, me patrocinou e espero que eles continuem me patrocinando. E é isso daí, muito obrigado a todos que ajudaram, valeu a pena. Muita gente ajudou, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E aí